Música Música Muito bem Música 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 Aqui estão as copas, os árbores, e já temos uma vista. Viste a vista? Ah, bom. Uma vista tipo brócoli, né? Vamos ver nas copas, este é um árbol enorme, provavelmente é um árbol mais grande que há perto, para que podamos ver. Não pode, mas tem que, com as pressões são as que se sometem por os costados, aqui estamos vendo a torre 6, esta zona de árbores altos, muito bonita. Está avançando, Bilito. Está avançando, Bilito. Não é que quito. Listo. Vamos indo de las 6 a las 7, quase me, quase me vou aí. Como tenho uma mão por delante, com a câmera. A ver... A ver... A quantidade de zancudos que há por aqui é impressionante, sinceramente. Não sei se se verão por a câmera, mas... Há muitos. Ok, nós colocamos em movimento novamente. Mas antes, mas antes, não sem antes, vamos dar uma olhada para o suelo. Se não tem uns apuros. E aí está Mónica, no fundo. Reciém aparecendo por detrás dos árbores. A majestuosa Amazônica. A majestuosa Amazônica.